Como é que é rapaziada? Está tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e eu comprei o novo Le Mans Ultimate para que tu não o tenhas que fazer. É verdade, a pedido de várias famílias comprei então o Le Mans Ultimate para experimentar e dar a minha opinião honesta. Este que é o jogo oficial do FIA WEC vem pela mão dos estúdios 397 que nos trouxeram por exemplo R-Factor 2 e é um jogo que nos chega em formato de Early Access por R$29,95 e vocês sabem que Early Access é no fundo algo que pode nunca passar disso mesmo pode nunca chegar a ser um produto acabado. No que toca a circuitos temos então Sebring, Autódromo Internacional do Algarve temos Spa-Francorchamps Le Mans, Monza Fuji e Bahrein são então os 7 circuitos que compuseram a temporada Transacta do WEC pois dentro das classes temos os Hypercar, os P2 e os GTEs classe extinta que agora dá lugar aos novos GT3 dentro da classe GTE temos Aston Martin, Corvette, Porsche e Ferrari dentro de cada marca temos então as livres de todas as equipas que compuseram o campeonato vamos ver os P2, P2 aqui da equipa da F-Corsair dentro da classe Hypercar vamos encontrar os Cadillacs, vamos encontrar a Ferrari, a Glicanhaus, a Peugeot, a Porsche, a Toyota e a Vanol todos eles mais uma vez com as livres todas atualizadinhas tudo impecável aqui os Ferraris absolutamente lindíssimos o campeão de Le Mans aqui os Glicanhaus uma situação interessante é que como lá entrei o Race Labs já tem compatibilidade com isto engraçado bom, o pessoal tem-se queixado imenso dos loading times eu sou um tipo que vem do iRacing loading times para mim não me chateia absolutamente nada no entanto, o que eu tenho notado também é que mesmo depois de sair do jogo, voltando a entrar e escolher a mesma pista independentemente do carro o loading é manifestamente mais rápido portanto, de alguma forma o jogo mantém em caixa a informação necessária para lançar determinada pista pá, e o loading time deixa de acontecer vamos meter primeira vamos tentar sair para a pista aqui no Autódroma Internacional do Algarve vamos ligar o Pit Limiter que é para não levar já aqui uma penalização vamos aqui sair atrás aqui de um LMP2 e vamos lá então ok pneus frios talvez não tive problemas nenhum a calibrar os controles pneus, foi tudo super tranquilo mas para já parece que estamos a guiar em gelo vamos dar um bocadinho para aquecer lembrar que estes hypercars e todos os carros da FIUEC não é permitido as mantas de aquecimento de pneus logo os pilotos saem para a pista com os carros bastante frios temos ali o aviso Track Limits diga-se a pista muito bem conseguida em termos de layout os sons estão realmente muito interessantes dentro do carro agora ali a passagem no corrector já não gostei tanto pareceu meio estranho agora já parece estar um bocadinho mais preparado para podermos acelerar aqui no Ferrari o vós feedback também está interessante principalmente no centro estou com a nova base da Fanatec a nova Club Sport DD Plus de 15nm da qual fiz um vídeo que vou deixar em cima para poder checar nota-se claramente o carro a começar a ganhar vida e o circuito realmente está bastante bem feito o circuito este vai chegar daqui a muito pouco tempo ao nosso iRacing daqui a duas semanas mais ou menos vamos poder também andar por terras lusitanas no iRacing que vocês sabem é o meu simulador de eleição agora temos para aqui uma penalização de Stop and Go e agora que o carro começou a aquecer já realmente dá para entender um pouquinho mais sobre o handling aqui deste Le Mans Ultimate primeira impressão que me vem à cabeça malta é que há potencial sem dúvida o simulador está bonito graficamente está muito interessante o som também parece ser muito bem conseguido a condução está bastante interessante também tem que dizer o Force Feedback também está bastante interessante no entanto tudo isto me parece ainda muito embrionário portanto eu acho que isto tem muito potencial mas a primeira a primeira impressão que dá é claramente de um produto que não está acabado produto com muito potencial mas que ainda falta algum desenvolvimento de alguma forma sinto o carro desconectado da pista se é que faz sentido isso não consigo sentir aquele grip lateral dos pneus o Force Feedback está cá ele é forte está tudo certo no entanto eu não consigo discernir onde é que estão as rodas de trás e onde é que estão as rodas de frente entenda? vou experimentar outra classe então vamos nos manter então no Algarve vou escolher agora um P2 vamos então para a pista desta feita de LMP2 ok, o LMP2 já o primeiro o primeiro contacto já é bastante diferente um carro muito mais agarrado à estrada muito mais conectado consigo entender bastante melhor o grip o nosso circuito é lindo infelizmente este ano este ano não vamos ter o WEC o ano passado foi uma experiência fantástica poder estar lá a ver aqueles maquinões todos se por acaso estás aí desse lado e me conheceste lá no WEC deixa aí uma mensagem este ano não vai dar para nos encontrarmos lá novamente mas vamos ter mais mais desportos motorizados por cá e quem sabe a gente se encontra por aí vamos ter Rally Portugal vamos ter MotoGP já em Março e sim, sem dúvida este carro muito mais bem conseguido e produto mais acabado no meu entender talvez mais data os hypercarps penso eu enfim estamos a falar do jogo oficial, não é? como tal supostamente data não faltará suponho eu mas a verdade é que eu não senti muito o Ferrari poderei ter que experimentar outros carros obviamente não vou conseguir experimentar todos mas sim este carro está interessante vamos experimentar aqui outra câmera os sons dão qualquer coisa pessoal apesar de eu sinto de alguma forma parece que não está aí também também acabado mas o carro a passar por nós enfim os sons estão muito bons ainda vou-lhe dar vou dar 7 em 10 ao som porque há várias incongruências aqui no som em termos do pneu a passar por cima de alguns corretores quando bloqueamos as rodas parece que acaba um som e começa o outro lutei mais no Ferrari no Ferrari assim que eu bloqueei parece que o som do motor parava e de repente só sentíamos as rodas ouço o som do vento vamos ver o acidente pessoal o Ferrari toca no corretor levanta voo meu Deus um pouco aquilo que eu estava a falar eu senti o hypercar um pouco leve bem vamos mudar de circuito antes de irmos para sepá mostrar aqui o sistema do weather que tem muita opção em termos da dificuldade das sessões etc tudo aquilo que se pode colocar em termos de configurações ora então já cá estamos e de facto o jogo realmente mantém em caixa alguma informação e torna-se bastante mais rápido o loading da pista a pista de sepá parece que está muito bem conseguida atualizada já aqui com os runouts em terra o Porsche feedback bastante poderoso diga-se de passagem até agora o que realmente não me convenceu foi o hypercar vamos ouvir aqui o Porsche por fora o modelo dos carros também está muito bom vou fazer aqui a travagem para o best-top talvez até um pouco de force feedback a mais vou experimentar o Caddy vamos com o Caddy um carro que nós temos muita experiência no iRacing vou pegar aqui advanced options no tempo vamos colocar já aqui uma light rain no princípio a seguir logo para tempo seco vai baixar aqui um bocadinho a temperatura pronto aqui nos 24 graus e vamos embora ora então cá estamos agora sim com chuva alemã e realmente quanto mais tu sais e entras do jogo e carregas mais rápido se torna o loading sem dúvida por isso vou já calçar pneus de chuva que eu sei que está a chover e vamos start driving eu vou arrancar da box com o nosso Caddy com a câmara exterior para que possamos ouvir a transição do motor elétrico para o motor de combustão eu quero isto outra vez e agora só lá agora só mais uma vez mas dentro do carro peço desculpa Geeks é assim nice este é um toque fixe o iRacing não tem falta e chuva como é que será esta é a tal situação pronto estou a conduzir este carro agora aqui com chuva com pneus de chuva exatamente igual ao que eu senti melhor até honestamente ao que eu senti com o Ferrari em Portimão vou sentir o carro muito mais conectado uau o som está fixe deixa lá ver por fora vamos até à travagem faltou só a travagem em breve vamos ter chuva no iRacing sinceramente estou com muita curiosidade de ver como é que está o som em termos de imersão está fantástico temos que lhe dar isso a pista está muito boa todos os surroundings o alto reterão e tudo está fantástico estas poças não sei se são visuais se não são pelo menos não parece não parece que sejam efetivas vamos para dentro do carro no grip dentro do carro temos o efeito da gravilha de facto vamos aqui direita às porses é inegável a beleza do jogo do simulador como que quiserem chamar é inegável mesmo inegável o potencial sem dúvida zero grip squad mega off track ali as pistas estão muito boas muito bem conseguidas muito bem modeladas eu vou agora até ao Bahrein com o Toyota à noite e fechamos o vídeo bora lá ora então vamos lá então aqui com o com o bichão com o Toyota tchau vanal maluco tens que andar em algum sítio já que não andava na pista lá está o carro muito muito leve qualquer coisa estou a sentir o carro a saltar pela pista fora isso não me aconteceu isso não me aconteceu com o LMP2 por exemplo o LMP2 para já foi a experiência mais fixa agora bloqueou a frente sabe Deus porquê só vi porque acendeu ali as luzinhas das cenas que indicam o bloqueio mas não senti no force feedback graficamente está além disso pronto isso aí hands down atualmente dos simuladores mais bonitos atualmente no mercado a imersão dentro do carro também está muito fixe a câmera eu tenho isto a correr em opa está em alto não está em ultra mas está no alto não quis estar a arriscar muito lá está no carro não tem peso perto se os hypercars com uma imensa facilidade coisa que não acontece com os LMP2 o LMP2 está bem conseguido os hypercars até agora o Cadillac estava ok portanto por Cadillac a chuva tinha mais gripe que este aqui no seco está a começar a aquecer sem dúvida mas depois tem este tem este comportamento do nada e que não sentes no Ford City é que tu não consegues prever o que é que está a acontecer traz de nós o Ferrari as luzes estão muito fixe olhem lá as luzes no espécie de retrovisor espetáculo lado a lado esta cana desta curva 9 é uma complicação ele sabia melhor que eu onde é que era para trafar a minha opinião final sobre o Le Mans Ultimate muito potencial mas muito embrionário também então eu acho que volto-te a dizer se tens uma vontade extrema de experimentar estes Toyotas ou os Ferraris e tens 30€ parados na conta que não precisas deles para nada compra se não deixa de ficar quieto espera mais um tempo deixa o jogo ter mais atualizações deixa eles trabalharem mais no jogo e eu penso que poderá ser uma boa hipótese para um jogo que pretende ser uma réplica e pretende cobrir aquilo que foi a temporada de 2023 do WEC se é que eles vão colocar mais pistas se é que não vão se é que vão atualizar para 2024 se isto daqui vai trazer outro outro tipo de conteúdo isso só o futuro dirá neste momento está um jogo interessante sem dúvida está um jogo interessante tem bons sons bons gráficos é até divertido de pilotar a base penso que está cá em termos gráficos são modelos dos carros acho que a base está cá em termos de físicas aquilo que posso sentir mais aproximado será o R-Factor 2 mas pior porque eu penso que há aqui muitos carros que eles das duas ou não tinham não tinham data suficiente e foi um bocado tipo inventado os LMP2 realmente estão bem conseguidos o Porsche também me pareceu bem faltava obviamente experimentar uma série deles mas para este vídeo acho que era importante mostrar-te e dizer-te alertar-te acima de tudo o que é que os 29,95€ te compram em termos de um Early Access e agora fica na tua mão se é para ti ou não fazer esse tipo de investimento eu vou ficando então por aqui no vídeo deixa-me nos comentários o que é que achaste já tens o jogo diz-me nos comentários o que é que estás a sentir dele o que é que gostavas de ver a aparecer neste simulador como sempre deixar o teu like e o comentário ajuda imenso para o canal crescer se por acaso é a primeira vez que estás a assistir ao vídeo então bem-vindo aqui ao canal não te esqueças de subscrever e acionar o sininho para não perderes mais conteúdo como este eu vou ficando então por aqui agradecendo a tua companhia fica então aqui os meus 2 cêntimos em relação ao Le Mans Ultimate eu sou o Miguel despeço-me com um grande abraço e a gente vê-se no próximo vídeo ou na próxima live stream fiquem bem e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto